Belenina, Eberêa, Minassimim, Eberêa, Barum Bidu, Yassimim, Eba na Unidade, Eba na Unidade, Eba na Unidade, Disim 예, Bof57. Ny pick Swade na Unidade, Kigo Hapa, na mureshidua Wangwe na tumequudia kwa sababu ya mshidua maludu, na mshidua maludu, Watu otabarasi, namadabaa sane, umpatia nafasi. He's a good man ativar mungi Anafanyi kazi mizuri Ana tendeia kazi mizuri Is a humble person quiet Chariu umuco saca kanata Kio do kitevea hindi Tunatendee vila makelele nini Wede uwezipata makelele Natendeea, lakini kazi Yotunataka yolekane Natazivi kumunga mkono Na ingi munga mkono Mujima una una Ingi la munga kia pisa latini Na nasa umbalikia Makanan paru wahabili Yob��an lakumat loranger Semuja rohu kahi Maku mkakbol bak paying Maka kona mandulika na Melayu vah Nah wakondo high Ter states Kari iitus pati Kyo aku percikia Waiti SHAR É muito breve, um pouco. É muito breve, um pouco. Legenda Adriana Zanotto